Nos primeiros 90 minutos do jogo do acesso a Ilamar, o time constrói uma boa vantagem para os 90 minutos de sinais. Verdade, é uma vantagem, mas nós não vamos utilizar dessa vantagem no momento, nós vamos trabalhar. E a gente sabe que o Campo Grande é um grande time, mostrou hoje, valorizou muito a nossa vitória. Mas nós sabemos que não tem nada ganho, nós sabemos que se a gente quer chegar a um acesso, a gente tem que jogar melhor do que jogamos hoje. Mas estamos no caminho certo, isso é a grande verdade, trabalhar esses três dias que faltam para que a gente possa evoluir cada vez mais e manter a nossa intensidade para que a gente consiga conquistar o nosso objetivo. Essa intensidade que você fala, permite que o time faça muitos gols lá na frente e tenha sofrido na competição apenas um. Verdade, muito difícil. Na terceira divisão você sofreu só um gol, conseguir ter um ataque positivo, conseguir estar marcando os gols todos os jogos é muito difícil. Mas é fruto de muito trabalho que a gente planta, a gente colhe, é isso que eu passo para os jogadores. Não tem nada ganho nos treinamentos, esses caras têm se dedicado demais, esses caras não têm medida de esforço para fazer com que o Guarani volte à segunda divisão. E os resultados estão vindo nos jogos, é isso que você está vendo, entrega constante de todos os jogadores. A marcação começa no nosso jogo, o atacante começa com os nossos zagueiros. Enfim, o time está redondinho, mas precisa melhorar cada jogo, porque é muito difícil esse próximo jogo contra o Campo Grande. Mas o importante é que o time está muito confiante, o time está jogando com intensidade e nós vamos buscar esse sucesso para a equipe do Guarani. Obrigado. Obrigado.